O estado do Airinho, ele prepara o sinal da jornalização, o Adair do Riquelmo Aquele abraço é a cidade de Congoias O abraço é o bomão de Jornal do Tocócio A jornalização fedora, o Adair Carlos de Guilherme no final Capilice é o menino, é o oito de estrada do Acar da Silva E seria o mundo legal, o Adair do Tocócio É o menino de Figueira Ele prepara nesse momento, tá pronto pra viajar O touro, o animal pra ele, é o pé rei meio É a questão nascente, já preparam ali O nome do touro, aperta a cordinha americana É a forminação, tem que ter sangue, não sai do companheiro É hora que a verdade, a casa tá bombando É a entrada da fé, a casa que sai do mundo Alô tio Paulo, alô tio Adi Vai também pra minha esposa, eu vou te ver E 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 pra vocês aí, alô Zulman É o atapou do Namaque da Silva Eu fico mais lindo O Júnior preparou de chegar É o pé rei meio, morre do alinhão É na zona, sempre autorizou Perdeiro na máquina, espalhou com o vento Abriu, olha só, entra na roda É o pé rei meio, morre do alinhão Peraí meio, morre do alinhão É o pé rei meio, morre do alinhão